Logo não pensa, logo não existe. Olha, se o senhor não é carne de sol, por que é que fica aí pendurado nesse pau parecendo um quarto de bode? Eu tenho que vigiar a plantação. Que plantação de Deus? Vem se ver que tu não tem miolo mesmo. Eu não tenho miolo, eu não tenho miolo. Coitado do pastora. Pastora não faz mal a ninguém, gente com medo dele. Coitado, vamos levar ele para a cidade dos heróis com o doutor botar miolo dentro de novo a cabeça dele? Vambora, vamos. Então vamos desmontar ele? Vamos. Mas como é que pega aqui no parafuso? Eu vou ver para o sul. Segura aí, faró. Vê aonde tu tira, porque está no pino. Cacará! O cacará! Cacará! O cacará! O cacará! O cacará! Cacará! O cacará! O cacará! O cacará! O cacará! Ah! 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 Ah Que é um rapino Carcarazes e feitas Arsas finas que alegria Pelo correr Carne fresca pode Encorrer Só como o carne de primeira Queira Só que nunca fui a beira Queira O tempo passa e nada muda Muda E essa seca Nos ajuda Nossa vida morre O perigo é fin do céu Choveu Salve a rapina Carcarazes e feitas Arsas finas que alegria Pelo correr Carne fresca pode Encorrer Os carcarazes estão comendo espantalho Então vamos salvar o espantalho e comer os carcarazes Olha aqui Eita Matamos os carcarazes Eu acho que eu matei para um travesseiro Desce o passora Desce o passora Leva ele para a carroça Que eu vou Eu vou me salvar Eu não sei andar Bota um pé Tirar os parafusos do passora Vê se anda menino Isso Assim Um pé para frente Pézinho para frente Pocotó Isso Vai se acostumando a andar Tatu Isso Vamos 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 Estou Começando Dois Isso Passora Vamos Começando Tatu O bicho não sabe andar Não tenho crânio Não tenho sonho Sou um tristonho Na solidão Quero ter vida Ser ser humano Entre esse pano Palha ao botão Palha ao botão